Últimas notícias dos famosos brasileiros de hoje. E para nos ajudar a manter este canal se inscreva e dê seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos com as últimas notícias das eleições para presidente 2022. Quem vai ganhar? Lula ou Jair Bolsonaro? E de acordo com a conceituada astróloga, já temos o grande vencedor das eleições no dia 30 de outubro. Veja toda a matéria. A astróloga muito conhecida por fazer muitas previsões certeira, inclusive ela acertou em cheio quem seria o presidente em 2018, também do atentado do presidente Jair Bolsonaro. Fez previsões relacionadas a Neymar que teria um ano muito difícil, da prisão do candidato à eleição 2022, Lula, além de muitas outras que acabaram ganhando muito destaque nas mídias. E ela novamente apareceu em suas redes sociais para confirmar novamente quem será o novo presidente do Brasil em 2022. Estamos falando da astróloga, Marice Vogel. Veja suas palavras. A previsão que eu fiz e continuo fazendo está válida. Acho que ela só foi adiada por motivos de forças ocultas. Então fiquem sossegados. Todos os dias eu recebo mais de 2 mil perguntas de quem vai ganhar as eleições 2022. E quem vai se reeleger é o presidente Jair Bolsonaro. Fiquem tranquilos que ele está reeleito. Ele tem o destino de ser presidente, e é por isso que ele foi eleito quando ninguém acreditava. Ele vai ser reeleito. Ninguém destrói o presidente. O mapa dele é fortíssimo. A maioria dos astrólogos não tem o horário certo. E Júpiter no dia da eleição, está na conjunção do Sol dele. E mais, Júpiter, é o grande benéfico. Papai Noel cósmico. E Júpiter vai eleger o nosso presidente. Então parem de achar que vai ter algoritmo. Parem de achar tudo. Ele vai se reeleger. Afirmou aí com suas próprias palavras, a respeitada astróloga, Marice Vogel. Ela que apareceu com o rosto um pouco inchado, após ter passado por uma cirurgia. E você pra quem vai ser o voto? Jair Bolsonaro ou Lula? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo!